ok 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 eu ouvi alguma coisa e digamos tem um chameu diferente para esses lado aqui o chameu bizarro mesmo caracoliz mano será que é por aqui nossa até costumou tanto rodar essa madrugada procurando alguma coisa tá puxando forte mesmo de lobisomem mas não dá para identificar onde eu acho que essa chuva que tava dando a última noite confundiu bastante gente que eu não consigo identificar o opa o cheiro tá mais forte será que é por aqui nada o que que é aquilo lá a gente não pensou que eu fiz alguma coisa nossa caraca é antena jurei que eu tinha visto alguma coisa eu tô ficando um paranoico com essas treco de sebi que esse ser daí mano que mano na pera opa tá ficando mais forte e quando tá muito próximo de mim velho fica meio ligado ver se esse bagulho vai cair do céu me atacando eu queria me matar sei lá mano opa pera isso é a besta a hora possível que isso aí é besta mano seu novo sim pode até ser um lobisomem que consegue se transformar no novo mas não é possível que seja a besta claro que os médicos do meio tentando invocar e tá querendo que invocar e tô a fim de que vai matar tudo o 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 Caraca, eu vou pra minha cama Bom, dada as circunstâncias que isso aí não é a besta Eu vou, eu caio bem Vindo aqui à toa Não, se cuida aí, lobinho Bom, significa que a besta está solta por aí ainda E eu preciso identificar Ô meu pai do céu Eu já vi que meus descansos Que eu estava perenecendo Não vai rolar Bom, mas agora eu acho que eu vou pra casa mesmo Porque eu não tenho aula E eu não tô afim de Né Chegar cansado lá Além do mais eu preciso poupar minhas energias Porque eu tô passando o dia todo procurando esse Ser místico, não sei nada onde E eu ainda tenho que encontrar a pintura Coisa que eu acho que vai ser muito mais difícil Do que encontrar essa besta Ai, ai Tchau 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 Tchau